A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E terá um termo com a morte natural. A vida é um contínuo, a dignidade da vida não pode ser uma aquisição que esteja dependente da nossa idade, do nosso poder económico, das nossas capacidades intelectuais. O dinheiro público que falta para tanta coisa essencial não falta para matar um em cada seis bebés portugueses. Foi este o resultado de uma lei aprovada à pressa, com muitas manipulações. Não nascem crianças, as escolas encerram, ainda este ano encerraram centenas de escolas em Portugal. E nós assistimos a um estado social que vai ruindo porque faltam novas gerações que consigam solidariamente assistir na velhice e na doença às gerações mais antigas. As famílias estão a ser, já neste momento, a grande instância de segurança social que acode a muitos portugueses e impede que as dificuldades que todos vivemos, para alguns, tenham um impacto ainda mais negativo. Há muitos cidadãos brasileiros que votam em Portugal e aos quais eu queria apelar a que, não se demitissem do seu dever cívico, fossem votar. E fossem votar levando às urnas os seus valores e convicções mais profundos. O que está em causa no Brasil, em que o aborto e a posição dos candidatos em relação a esta matéria tem sido muito debatida, é, se calhar, já a decisão sobre uma eventual aprovação destas leis. Eu apelo a todos para que não queiram para o vosso país aquilo que, de pior, foi feito na Europa e está a ser feita nos Estados Unidos e no mundo com resultados funestos. Vemos o coração batendo no peito da criança. Esta sombra que estamos vendo, na parte inferior da tela, é a ponta de sucção. É um instrumento mortal, que eventualmente irá destruir a criança. Quando se move em direção à criança, ela recua do objeto e começa a produzir movimentos violentos e agitados. A ponta de sucção ainda não tocou na criança e, mesmo assim, ela permanece agitada e movendo-se violentamente. É só depois que o saco é perfurado, para a saída do líquido, que a ponta do aparelho entrará em contato com a criança. Mas podemos observar a ponta movendo-se, enquanto o aborteiro procura o corpo da criança. Mais uma vez, vemos a boca da criança aberta, como se estivesse emitindo um grito silencioso. Este é o grito silencioso de uma criança prestes a enfrentar sua extinção. As imagens reais que se seguem são extremamente chocantes e não devem ser vistas por crianças ou pessoas mais sensíveis. As presidenciais estarão já no início de 2011 e os valores que o Portugal para a Vida carrega para a política portuguesa têm necessariamente a estar representados. E, por consequente, estamos a recolher assinaturas e apelamos a todos os nossos amigos para que contribuam para esse processo, de modo a que esta voz, por forte ou fraca que seja, se faça ouvir. O nosso blog é luisbotelho2011.blogspot.com e aí encontrará folhas que nós gostaríamos de acumular até o mais rapidamente possível para podermos realmente dizer a palavra que falta ser dita. Uma palavra que defenda os valores da vida, os valores da família, os valores de Portugal.